Por aqui a gente continua com boas informações, o repórter José Cunha visitou o estande da Coima na Agri Show e conversou inclusive com o supervisor de vendas José Dias Roçafa sobre as soluções em pesagens que a empresa trouxe para a feira. Acompanhe só. Na cobertura da Agri Show o canal do Boi sempre traz as informações sobre as novas tecnologias e os novos lançamentos. E falando em tecnologia e lançamento a gente também tem que falar de pecuária porque a pecuária também demanda de tecnologia. E sobre isso eu vou conversar agora com o José Dias Roçafa, ele que é supervisor de vendas aqui da Coima, nosso amigo famoso Zezinho, né Zezinho? Como que está sendo a participação da Coima aqui na 26ª edição? A gente sabe que a Coima está aqui desde o princípio, né? Sim, sim, para nós é uma honra, um prazer estar aqui contribuindo com a evolução da pecuária como um todo. A gente participa desde a primeira edição e de lá para cá muitas coisas vêm acontecendo, aliás agora nos últimos anos com uma rapidez frenética. A tecnologia é inevitável para que a pecuária ganhe uma nova cara. E a Coima está na vanguarda trazendo sempre novidades como balanças inteligentes, plataformas de pesagem inteligente, um tronco todo automático que toma decisão para fazer apartação. Porque a pecuária não pode mais cometer erro. Sabemos que a agricultura avançou muito, tem muita tecnologia embarcada e com essa disponibilidade agora de tecnologia, eu acredito que a pecuária em curto prazo, se não ultrapassar a agricultura, vai ficar equiparada. Eu que estou há 42 anos tentando difundir que o homem precisa medir a sua produção e sempre houve muita contestação porque a cultura do pecuarista em achar que o boi não precisa se pesar porque o frigorífico não aceita o peso. E eu sempre fui pregando o contrário, de que o boi na verdade não se pesa quando vai para o abate, o boi se pesa quando nasce, para saber quem é quem dentro do seu contexto. Sempre digo que bezerro ruim, lambe o sal do bom, come o capim do bom, usa o espaço do bom e entra no bolso do pecuarista. Então hoje, medindo já é difícil você ter uma margem, uma rentabilidade. Sem medir então vai ser trabalhar no escuro. Por isso que a Coima sempre trazendo inovações com balanças inteligentes, balanças eletrônicas, troncos todos automáticos, para você não cometer erro em apartações, por exemplo, para você não machucar a carcassa desse animal. Que hoje o bem-estar é fundamental para que uma pecuária de expressão, com a carne de qualidade e pensando nos animais, pensando em quem está lidando, no próprio ser humano, Tudo isso faz parte de um contexto de evolução, para que a pecuária ganhe uma nova cara. Sabemos que o Brasil é referência natural, com 220 milhões de rebanhos de cabeça, mas que ainda tem um índice de abate não desejado, não desejado, poderia ser maior. O índice de desfrute também está um pouco abaixo, precisamos melhorar mais para aumentar a nossa produtividade. E a Coima contribui com isso, trazendo ferramentas para que isso possa acontecer. Nós tínhamos a rejeição por pesagem, depois o pecuarista foi aderindo, mas foi aderindo as balanças mecânicas, hoje são as balanças eletrônicas, plataformas inteligentes, que ele não precisa dispor de muito tempo, não precisa trazer o animal lá do fundo da invernada para trazer no curral, que é um grande gargalo. Essa plataforma inteligente fica lá no fundo da invernada e o boi é pesado no seu habitat natural. Esse é um dos pontos, porque sabemos que as margens são muito apertadas. Nós temos aí um renomado palestrante, conhecedor veterinário, o Antônio Schacker, eu sou fã dele, vejo as palestras dele. Ele diz que em uma média nacional, as fazendas em média nacional, tem uma lucratividade de, vamos chamar de lucratividade, R$ 28,00 hectare ano, é muito pouco. Umas fazendas com um pouquinho mais de gestão, chega a R$ 70,00 hectare ano, sendo que o ideal seria no mínimo R$ 500,00 hectare ano, e uma fazenda bem gerida, com pivô, com bastante tecnologia embarcada, pode chegar a R$ 1.300,00. Então você veja que há um disparate muito grande, entre uma média nacional de R$ 28,00 para R$ 500,00, vamos dizer assim, nem falar R$ 1.300,00, são poucos ainda. Mas isso é possível, você embarcar tecnologia, você treinar, capacitar as suas pessoas. Hoje tem tantos órgãos à disposição, cooperativas, Famato, Farsu, Embrapa, tantos órgãos que podem contribuir para treinar o seu pessoal. As tecnologias estão cada vez mais baratas do que era antigamente, mais disponível. A prova disso é a AgriShow, que é uma vitrine reconhecida mundialmente, é a maior feira aberta do mundo, e uma vitrine tecnológica inigualável. Então o pecuarista tem que querer, como o Chaker sempre diz, você tem que ter um objetivo. Você pode criar, você pode confinar, você pode ser criação extensiva, mas você tem que planejar, saber onde você quer chegar, e aí anotar. Hoje os dados são imprescindíveis você ter na mão esses dados.